Agora falando sobre saúde pública, os números da Dengue tem preocupado as autoridades aqui do estado do Piauí. Os casos registrados em 2021 já são maiores do que os números do mesmo período do ano passado. Mais informações a partir de agora com o repórter Eliezer Rodrigues. Olá, boa tarde Lívio Galeno, boa tarde aos telespectadores ligados na nossa programação. De acordo com números oficiais da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí, CESAP, os casos notificados já totalizam um percentual 50% maior em relação ao total registrado de Dengue durante todo o ano de 2020. Sobre o assunto nós vamos ter detalhes a partir de agora com a doutora Amélia Costa, coordenadora de epidemiologia da CESAP. Como é que a Secretaria tem acompanhado essa incidência de Dengue no Piauí? O primeiro ponto de partida, nós fazemos uma correlação do índice de infestação predial, ou seja, da investigação que a gente faz casa a casa para ver a existência de criadouros. Se esse município está com o índice acima de 1, consequentemente a gente faz diariamente o monitoramento dos casos. E aí a gente vai fazer a correlação do município com o caso. O que a gente quer observar? Porque se ele tem um índice de infestação alto, consequentemente tem doença, tem o caso agravo. Então a gente faz, a gente observa que nós tivemos esse crescimento e é um crescimento preocupante, porque nós estamos ainda naquela fase de seca. E agora, no final de novembro para o começo de dezembro, a gente sabe que nós entramos no período de sazonalidade. O que é isso? É o período que influencia, as chuvas influenciam não só a Dengue, como várias outras patologias, síndromes gripais. Então, a gente observa que chegou aí, nós tivemos muito cedo esta chuva e a gente sabe que nós temos muito criadouros. Consequentemente, a gente sabe que nós estamos, cada vez que chove, nós aumentamos o número de criadouros. Consequentemente, aumenta o número de municípios infestados. E o que a gente fica, a nossa recomendação é que realmente a vigilância do município, fiquem atentas aos sinais e sintomas da doença. Por quê? Os sinais e sintomas da Dengue, a gente tem que definir se realmente é Dengue. Para me definir, nós definirmos enquanto profissional, se realmente o paciente está portador de Dengue, a gente precisa colher o material para fazer o diagnóstico. E esse diagnóstico é colhido lá no município e trazido para o LACEM para identificar o tipo de vírus circulante, que você sabe que é a Dengue. Existem quatro tipos de vírus, um, dois, três e quatro. O Piauí tem circulado nos últimos, 2020 e 2021, Dengue 1 e 2. Na realidade, por que a gente faz essa alerta? Nós não, enquanto profissional, nós não podemos encerrar o caso só com diagnóstico clínico. Por quê? Porque nós estamos em frente ainda, vivendo o Covid, que os sinais e sintomas se assemelham. A gente sabe hoje que o Covid, você tem um teste rápido e você descarta de imediato. Se não é Covid e os sintomas se enquadram da Dengue, aí a gente precisa ter essa informação, a veracidade dessa informação de que vírus está circulando. Então, assim, a chamada de atenção, a recomendação é para. Nós estamos entrando no período propício para a Dengue. E nós já temos esse crescimento muito significativo. Dengue mata, Dengue preocupa e, é claro, não podemos de forma alguma deixarmos de lado a nossa segurança sanitária por conta da Covid-19. Mas a Dengue, infelizmente, se propaga por nossa responsabilidade. Somos nós que permitimos que o mosquito da Dengue cresça, se prolifere, se reproduza. Então, por isso que é sempre tão importante falarmos sobre a questão da Dengue, que está trazendo dor de cabeça para o estado do Piauí e que necessita da nossa atenção. Dengue mata. Por isso, estejamos sempre de olho aberto no combate à Dengue também.